Eu resolvi fazer uma loucurinha, vou cortar o meu cabelo eu mesma, assisti um tutorial, achei super facinho e eu espero que dê certo Então vim mostrar pra vocês aqui todo o passo a passo do corte, porque gente tem 3 semanas que eu cortei o meu cabelo E pela segunda vez consecutiva eu não gostei do corte, não atendeu o que eu queria, sabe? Então eu resolvi eu mesma cortar, então como eu não sou apegada ao comprimento Eu posto muita receitinha pra estimular o crescimento dos cabelos, porque o pessoal geralmente me pede Eu já tava querendo cortar de novo, sabe? Porque eu gosto do cabelo todo repicado, enfim Vou cortar aqui e vou mostrar pra vocês todo o passo a passo Eu assisti um cabeleireiro ensinando o corte e tal, lavei o cabelo E eu coloquei até um pijama branco pra poder enxergar bem Gente, ó, esse corte tem que ser feito com o cabelo molhado, segundo ele, isso que é melhor, tá? Então eu vou fazer assim, vou passar o que ele falou e vou fazer exatamente o que ele fez E se não der certo, amanhã eu vou, sei lá, vou no salão e conserto a capa, né? Então eu desembaraço aqui o cabelo Gente, é muito simples, é muito fácil Inclusive, eu vou até secar também, peguei uma escova, ó Vou fazer uma escova no cabelo pra mostrar o resultado, né? Porque não vale só cortar, tem que mostrar também como que ficou o corte do cabelo Ó, primeiro, tá? Vou fazer assim, vou dizer todo o passo a passo Desculpa se eu ficar um pouco enrolada, mas é porque isso aqui tá me deixando um pouquinho envergonhada Mas primeiramente a gente tem que dividir o cabelo bem certinho Daqui da testa até a nuca, tá? Então, deixa eu ver se eu vou dividir É melhor olhar aqui no espelho primeiro pra eu não fazer bobagem E eu não gosto desse pente, Jesus, ele é terrível Deixa eu pegar outro Deixa eu dividir aqui Eu vou pedir ao meu marido pra olhar se eu dividi correto, gente O corte que eu pedi lá no salão Eu pedi ele todo desfiado, com camadas E, gente, meu cabelo ficou completamente reto Sabe? Se vocês verem os vídeos que eu tô postando, né? Que eu faço os tratamentos no cabelo O cabelo ficou completamente reto Pedi pra ele tirar um pouco mais do comprimento Mas ele não ficou com camadas, não Eu queria que tu olhasse aqui só a parte de trás aqui do meu cabelo Se eu dividir certinho Porque... Vou fazer um negócio aqui Ó, olha aí, por favor Vê se precisa dividir bem Tá aqui no topo Ai, amor, não demora muito, por favor Não, mas é pra eu não acabar desistindo Sim, mas é porque eu não sei fazer isso não Sim, mas é só pra dividir pra ficar reto Não precisa ser uma coisa muito certinha Não, é assim É só... Não, precisa ser certinho Precisa Vai Aí agora Deixa eu falar pra vocês A gente vai cortar Três vezes, tá, gente? Primeiro, ó Dividir bem certinho Vou mostrar aqui a parte de trás Pra ficar Bem certinho aqui Pra mostrar pra vocês, ó Tá vendo? Aí a gente vai pentear todo o cabelo Desembarassado E aí A gente vai pegar esse cabelo dividido E vai trazer ele aqui, ó Pra frente da orelha Aqui por cima da orelha Não é pra frente Não vai pegar esse cabelo aqui assim E vai ficar... É... Não vai igualar logo de início, tá? Porque primeiro a gente vai ter que fazer um corte No ângulo de 130 graus Então é só pentear Eu tô olhando aqui pro espelho Primeiro, tá? Pra trazer o cabelo aqui pra frente Pra não ficar errado aqui Não ficar cabelo pra trás Deixa eu tentar pegar uma outra escova aqui Pegue melhor o cabelo Ó, tá vendo como é que eu tô penteando? Tô trazendo esse cabelo aqui Todo pra frente Gente, tô com medo que isso aqui bata no meu nariz Pronto Penteei esse lado E a gente vai fazer a mesma coisa no outro lado Trouxe esse lado aqui todo pra frente Ó, tá vendo? Passei aqui por cima da orelha Tem que desembaraçar E puxar bem certinho, tá gente? Não pode deixar o cabelo torto, não E aqui eu vou trazer também pra cá Olha, não tô incentivando não Só tô querendo mostrar O que eu vi aqui na internet Que eu achei que ficou muito bonito O corte de cabelo E tem gente que gosta, né? Cortar o seu próprio cabelo Que consegue dominar aí A técnica, sabe? Até porque eu achei muito fácil Mas, gente Se vocês não querem mesmo correr risco Procura um profissional, tá bom? Eu vou virar assim de lado Pra vocês verem Que a gente tem que baixar a cabeça um pouquinho Deixa eu olhar aqui Pronto, ó Tá vendo? Tá aqui por cima da orelha Aqui também E aí A gente pega assim o cabelo, ó Tá vendo, ó E puxa aqui com a cabeça um pouco baixa Como tá a minha E aí você vai ver o comprimento Se você não quiser tirar o comprimento do cabelo Você vai cortar bem pouquinho Só que num ângulo De 130 graus Eu vou cortar de lado, tá gente? Eu não sei nem se tá dando pra vocês verem direito Mas, ó Assim Puxa um pouquinho pra cá Tá vendo? E aí, ó Pegou aqui Vem com a tesoura Ele ensinou pra cortar assim Mas eu tenho receio de eu cortar assim E de o negócio não sair E dar errado Então eu vou cortar assim mesmo E seja lá o que Deus quiser Pronto, já cortei Agora já comecei E agora eu vou concluir Então, cortei aqui Aí a gente vai Continua penteando o cabelo de novo Eu fiz uma foto do meu cabelo seco Meu cabelo está extremamente seco, sabe? Porque não tô conseguindo cuidar do cabelo Porque eu fiz uma cirurgia Duas cirurgias, na verdade Então Eu tô com uma Uma faixa Usando uma faixa direto, sabe? E aí eu não tô Conseguindo cuidar muito do cabelo Só quando eu vou lavar o cabelo É que eu faço algum tratamento Porque aí dá pra eu tirar a faixa E aí até eu compartilho com vocês Gente, pentear o cabelo Porque meu cabelo É muito cabelo É que é a parte mais difícil, sabe? Até porque eu não tô enxergando Mas Tomara que dê certo Aí aqui, ó Eu já vou pegando Deixa eu olhar pra espelho aqui Assim Porque o cabelo É bom vocês pedirem ajuda, tá? Porque por mais que seja fácil O complicado mesmo É pentear o cabelo, sabe? Pra puxar tudo certinho Não ficar errado Não importa Aí agora Eu vou pra um ângulo de 90 graus Deixa eu enxergar vocês Tá aí Meu Deus E aí, ó Vocês viram que eu Deixa eu puxar aqui um pouquinho Vocês viram que eu cortei Ele um pouco pra baixo, né? Agora, novamente Vou baixar um pouco a cabeça Assim E vou puxar ele um pouquinho pra frente Aqui assim E aqui eu já vou fazer um outro corte Tá vendo que eu cortei Ele tava aqui aí Agora eu já tô puxando um pouquinho pra cá Aí, ó Peraí Eu acho que a escova é melhor Aí aqui Vou pegar Vou baixar um pouco a cabeça Assim E vou puxar pra aqui Pronto E vou cortar de novo Ó Pronto Aí agora Vou pentear de novo Tudo de novo Ó 130 Eu tô aprendendo aí E agora Vamos pro ângulo de 30 graus Baixar um pouco a cabeça Deixa eu ver se tá tudo puxadinho aqui Bem feitinho Pode ficar uns errozinhos, né? Mais normal Agora eu vou puxar pra aqui Pra frente Com a cabeça baixa Assim E ó E ó Lá vai de novo Tesourado, tá? Sem dó Queria escovar E já vim aqui Com o resultado Pra vocês Dele escovado Porque Tem gente que não gosta De vídeo longo, né? Eu já gosto assim Todo passo a passo Mas Como eu sei que é meio chatinho E o pessoal Geralmente fica Acelerando o vídeo Isso não é bacana Então Eu Olha Mas eu já tô achando Que ele Já ficou Meio que Só está dando Pra vocês perceberem Que ele tá com Ó Não tirou tanto comprimento Tirou pouquinho Tá certinho aqui E ó Agora Gente Olha Olha isso Tá vendo aqui Se eu tivesse Cortado mais dedos Assim Na segunda camada E Acredito que Na terceira Também Um pouquinho mais Também Eu acho que A camada Ia ficar Maior Ia ficar melhor Ia ficar mais bonito Mas é porque Eu fiquei com medo Sabe? Porque esse tipo Se não der certo Tem como eu fazer Um corte bacana No salão Mas se aí Se eu puxasse muito E se a becha Viesse parar aqui Por exemplo Eu iria ter que cortar O chanelzinho Que por sinal Eu amo também Mas que não tô muito afim De fazer esse corte Né? Olha Tá vendo Como é que já tá ficando Aqui, ó Gente, ó Eu nem terminei De secar E já Vocês tão vendo Já eu degradei Aqui no cabelo Tá vendo? Olha isso Olha isso Aqui também, ó Todo certinho Aqui o degradê, ó Tá vendo, ó Aí eu vou fazer o seguinte Eu vou secar o cabelo Eu vou modelar Com essa escova daqui Eu vou colocar Essa aqui, ó Pra modelar Tá certo? Porque eu não posso Ficar demorando muito Porque eu tenho que Colocar a faixa Na minha cabeça Por conta da papada Tá bom? Aí eu vou fazer Tudo isso E vou voltar E vou mostrar pra vocês O resultado final Do meu cabelo Na frente E atrás também Pode ser? Mas o corte Eu já mostrei pra vocês Agora eu quero mostrar Só o resultado, tá? Gente, voltei Pra mostrar o meu cabelo Pra vocês Foi muito trabalhoso Finalizar o cabelo Com essa escova aqui Porque eu não tenho Aquela escova assim Sabe? E o ideal É você ter aquela escova Pra esse corte de cabelo Que curve As pontas do cabelo E como minhas escovas De curvar Estão quebradas, né? Eu fiquei com um secador E com essa daqui Fazendo assim O máximo que eu consegui Foi isso aqui, ó Só que eu gostei Eu achei que ficou com Olha como é que ficou o cabelo, ó Tá vendo? O cabelo ficou com balanço Ficou repicado Do jeitinho que eu queria Ai, gente Eu queria fazer uma finalização Pra mostrar a parte de trás Bem bonita Mas eu acho que a trás Nem ficou bonito Porque eu fiquei finalizando Assim de todo jeito Sabe? Então, ó Ficou assim, ó Tá vendo? Mas eu ainda acho Que se eu prender ele enrolando Ele vai ficar mais bonito Mas, ó Tá vendo as camadas? Ele ficou E eu tirei pouquinho Vocês viram, né? Porque tem um comprimento certo Pra você tirar camada por camada Mas aí eu fui Com um pouquinho de medo Confesso Fui aos poucos, né? Mas eu já gostei do restado Porque meu cabelo Tava completamente reto E agora, ó Tem balanço, minha filha É isso, ó E aí é só lavar E prender o cabelo Um pouquinho Quando ele estiver seco E O cabelo vai ficar pegando Curva nas pontas E vai ficar todo Repicadinho Então é isso, meus amores Eu vou tentar fazer Uma finalização do cabelo Melhor Pra mostrar pra vocês O resultado Tá? É isso Espero que vocês tenham gostado Gente Por favor Deixa um joinha Tá? Deixa o teu like amigo Compartilha aí No teu Facebook Nas tuas redes sociais E Um beijo Obrigada pela presença Aqui no canal, tá? E a gente se vê No próximo vídeo Tchau 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 Tchau